Fala galera do canal M32 Venom, mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar mais uma vez de J.Jersey Muita gente perguntando, cara, J.Jersey é confiável? Posso comprar mesmo? Você garante que eu não vou ter o meu dinheiro jogado fora? Mano, M32 Venom recomendo para vocês demais a J.Jersey Link na descrição, você pode entrar nesse site e usar o cupom do canal M32 e você vai ter desconto para comprar sua camisa tailandesa Eu comprei para fazer uma experiência sem eles saberem que era eu e olha que legal, a camisa já chegou papai, chegou Menos de 20 dias a camisa já foi entregue no meu endereço, é isso mesmo que eu estou te falando Vou deixar para vocês o rastreamento aqui no canal para vocês acompanharem todo o procedimento que eu fiz para chegar a essa camisa até aqui Comprei diretamente no site e mano, ela chegou em menos de 20 dias Cara, confere aqui agora o que chegou para o canal M32 Venom diretamente da J.Jersey Mega ultra confiável Solta o vinho! E aí galera, o que chegou foi essa camisa A camisa da Alemanha, terceira camisa da Alemanha, eu achei muito brava, vem aqui no pacote da Adidas E a camisa, mano, é muito, muito mega linda Eu fiquei apaixonada com esse material E mano, eles estão falando aqui, camisa fabricada na Tailândia Olha que chique! 2XL é o meu tamanho, normalmente 3XL também fica bom Vamos saber como ficou essa camisa aqui, vou pedir para vir sem personalização nenhuma, porque a gente vai passear com ela E eu gosto muito de camisas assim, que vem com estampa igual, tanto na frente quanto atrás Eu não gosto daquelas camisas que vem com estampa legal aqui e atrás é tudo liso Essa daqui fica muito bonita, é meu estilo de camisa, muito top, ainda bem escrito DUTLAND Alemanha em alemão para vocês aí Olha os detalhes da camisa, olha o detalhe na gola, na manga, olha isso cara Olha que bacana, olha, olha, etiquetas brava, mano, mega ultra tailandesa Cara, não sei nem como é uma original, porque essas camisas aqui, mano, simplesmente parece muito com a camisa original Sério mesmo E olha que coisa linda, primeira linha mesmo da grandeza, então, bravíssima Material de Iron Red aí, para vocês aí, tem dúvida da qualidade do produto É um material, é um dry, é um dry fit, é um material bem gostoso mesmo E nós vamos experimentar para ver como vai ficar o tamanho Se você gostou da camisa, gostou de blusas também, quer comprar na JGS Mano, fica à vontade, entra no nosso grupo, deixa na descrição Nesse grupo você pode entrar e participar de sorteios, é isso mesmo E pode tirar suas dúvidas com gente que já comprou, inclusive comigo Que também já comprou na JGS Comprei essa aqui para testar e eles entregarem menos de 20 dias O cara nem sabia o que era eu Mano, vale muito a pena Você pode comprar, igual eu comprei, usando o cupom do canal M32 Você vai ter desconto e ainda pode ter o frete grátis, cara Que legal, né? Muito bacana Eu sou um personagem que fica mais caro Então eu queria fazer o teste, não queria personalizar Até porque vai ficar para passeio E pode jogar também no futebol também Jogar no final de semana aí, um amistosozinho Mostrar a camisa para vocês, a qualidade e a durabilidade dela Beleza? Então liga na descrição, chega lá Chega junto, compra E pode colocar a blusa também Olha aqui, blusa linda essa aqui Da cowboy que eu comprei diretamente lá É isso mesmo, a JGS, pode comprar E confiar que aqui é o garoto Beleza? Então vamos lá, vamos testar aqui a camisa Vamos experimentar Vamos tirar aqui a etiquetinha Que essa camisa é do pai, é minha E olha que coisa legal Tem patente, tem tudo Isso aqui parece original Fala comigo, fala certo Que coisinha linda E vamos lá, editor? Um, dois e... Uou! Mano do céu Que camisa fenomenal Tá muito bonita Não ficou apertada Ficou show de bola 2XI para mim está legal Na Adidas Não é modelo de jogador, é modelo de fãs E olha como ficou bonita, cara O que vocês acharam? Gostaram? Deixa eu respirar aqui Segura a barriga Se eu não ficar sem ar Mas ficou bonita, cara Eu gostei pra caramba Se você gostou Deixa que like aí Já comenta Já compartilha com seu amigo Entra nesse link aqui Da descrição Para você entrar no nosso grupo Lá do WhatsApp Para você participar também De sorteios E além disso Vou tirar suas dúvidas Perguntar qual camisa que tem Como quem já comprou Se confia mesmo Na J.Jersy Então entra aí No link da descrição Para você também poder comprar Uma camisa dessa, tá bom? Tá rolando sorteio Não sei até quando Estamos precisando chegar 100 pessoas Lá no Instagram Se atingirmos Estamos 69 pessoas lá Atingiu a 100 Vamos sortear uma camisa Para vocês Uma camisa da Inter De Milão Tamanho G Pode ser sua, beleza? Então vem comigo Que associaço Estamos juntos Até o próximo vídeo Nós estamos vendo Valeu Obrigado J.Jersy É nóis, moleque Que camisa linda Linda Uma das mais top Que eu tenho agora É essa aqui da Alemanha Bonita, hein? Comenta o que você achou Qual que você mais gostou Até hoje Que eu trouxe aqui no canal Essa aqui da Alemanha é bonita? Nota 1 a 10 Comenta Quero saber E aproveita e já fala De qual cidade Você está assistindo esse vídeo Você é de onde? Você também é de Rio de Fora? Minas Gerais? Mato Grosso? Vamos dar um salto Para a galera aí Ian Valeu Obrigado pela força Mateus Obrigado pela força também Obrigado aí Julio Obrigado Jean Lucas Obrigado Todos vocês aí Que estão participando E salve no canal Todos os dias Então Manda seu salve aí Deixa na descrição E mandar um salve Para você no próximo vídeo Comenta o que você quer que eu manda Aqui no canal Deixa lá os comentários Para a gente mandar os próprios Salve para você Valeu Obrigado Giovanni também Grande Giovanni Obrigado aí O Arley Obrigado aí Obrigado também ao Paulinho Obrigado aí aos nossos participantes Da nossa rifa Tem rifa também rolando Corre lá Garanta sua Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Estamos vendo No S*** S*** Genuine Yeah I'm sick of being screwed Feel my own adrenaline Yeah Do just what I do And I hope you let me in Let me in Yeah What the hell are you? Nois Somos Venom Nois Nois Nois